Hoje é dia internacional da enfermagem. A nossa equipe preparou um material especial sobre o assunto. Confira. Daiana Vilas Boas conversou com a nossa equipe sobre as dificuldades de estar na linha de frente contra a Covid-19 e ainda precisar ficar afastada até mesmo de quem convive junto, pensando no bem-estar da família. Bom, foi um momento muito complicado para todo mundo, eu acho, né? E a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Todo mundo da equipe, a gente iniciou do zero, todo mundo com medo e a gente foi indo nas casas, fazendo as coletas, né? Foi bem complicado. Às vezes passava meses sem ver o filho, sem ver os pais, né? Por medo de estar prejudicando a própria família, né? É bem complicado. Mas hoje em dia a gente consegue ter um pouco mais de segurança, né? Pela evolução da doença mesmo e o tipo de testagem. No início era tudo em 2020, no março de 2020 era tudo muito novo, né? A gente não tinha poucas informações sobre a doença, né? Agora a gente tem um pouco mais de segurança no trabalho, né? E no começo da pandemia, como você disse, era bem complicado. Como é que foi para a sua família reagir? Você teve que ficar afastada de casa? Eu, particularmente, minha mãe trabalha como enfermeira na UTI, então tinha dica, ela chegava em casa e nem entrava para dentro sem tirar a roupa. Como que foi? Você que tem filho, essa questão de querer abraçar seu filho naquele momento, mas ter que evitar porque não podia. Sim, não. Meus pais e minha filha, né? Que eu tenho uma filha de 9 anos, eles foram para o rancho, né? Se isolaram, porque meus pais são idosos, né? E ficaram, assim, 8 meses isolados. Voltaram agora faz mais ou menos uns 2 meses, 3 meses que eles estão... Mas eles ficaram 8 meses lá no rancho. E a gente ia fazendo suporte, né? O dia que eu conseguia ficar uma semana sem ter contato com o paciente, aí eu ia para lá. Caso contrário, não conseguia vê-los, né? Mas foi bem complicado. Às vezes, não poder chegar perto, né? Não poder conversar de perto, né? Isso, a pandemia veio trazer para a gente a importância do toque, a importância do carinho, a importância da família, principalmente, né? Que é o que a gente percebe que é a nossa base, né? E com isso, a pandemia fez uma mudança na cabeça de todo mundo. Eu acho que a gente começou a valorizar coisas que antes a gente não tinha muita importância. A gente tratava como coisas banais, né? E queria fazer uma perguntinha agora. Nesse mês de maio, a gente comemora o Dia das Mães, né? Domingo passado, a gente comemorou o Dia das Mães. E esse Dia das Mães, esse mês, ele é muito especial. Porque a gente está comemorando o Dia das Mães em meio a uma pandemia, em que muitas mães que trabalham, enfermeiras, médicos, eles precisam ficar longe dos filhos, eles têm que ficar afastados da família. Eu queria te perguntar para você, como que foi esse Dia das Mães para você? Porque eu tenho certeza, ano passado deve ter sido muito mais complicado, né? No início da pandemia. Não, esse Dia das Mães agora foi bom. A gente conseguiu passar junto, né? A vacina já veio, a gente já tomou vacina, né? Claro que com os cuidados continuamos mesmo, porque a vacina não vai deixar de proteger contra o Covid, né? Só contra as complicações. Mas a gente teve um Dia das Mães mais tranquilo. O ano passado eu passei sozinha, em casa, né? Esse ano eu já passei com a minha filha. Então, a gente já sente, agradece a Deus pela evolução, né? A gente ter conseguido ter chegado a esse patamar até agora, né? E tomara que as coisas vão melhorar mais ainda e a gente vai conseguir passar essa fase. E nesse período, né? Que você está lidando com o Covid, teve algum momento no seu trabalho, assim, que você, lidando diretamente com o Covid, que você se sentiu pressionada, que você pensou em desistir? Algum momento que, assim, foi uma situação, um ápice pra você, que sobrecarregou realmente, assim, tanto emocionalmente, fisicamente, nesse período trabalhando com o Covid, alguma situação, assim? Olha, o início foi bem tenso mesmo, né? Só que a gente tem uma equipe, era muito unida a equipe, a gente é muito unido. Então, assim, quando uma estava mais pra baixo ou mais desanimada, a outra vem e anima. Então, assim, a gente trabalhou muito em equipe, foi muito bom, sabe? A gente teve um crescimento em equipe, porque no início o medo era geral, né? A gente só via notícias, né? Itália morrendo aquele tanto de gente, e o mundo inteiro passando por essa situação. Então, a gente tinha muito medo. Porque a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente não é só profissional, né? A gente tem uma vida, né? Então, o medo foi intenso. Mas não foi só meu, mas foi geral, e a gente ali foi uma apoiando a outra, e a gente foi conseguindo. Mas vários momentos, assim, a gente teve, sentava, chorava, aí a outra via, conversava, chorava também, e assim, ria. Outro dia, tava todo mundo rindo, então, foi uma fase bem complicada, mas a gente conseguiu passar. E uma última pergunta aqui. Teve nesse período alguém que você conhece, que chegou a contrair o Covid, pegar o Covid, ou você mesmo que pegou, e você se sentiu, assim, você se sentiu de impotência, né? Pra não poder fazer muita coisa, pra ajudar a gente, 20 coisas. Sim, nós passamos por vários problemas, né? Mas eu, até hoje, né? Não tive Covid. Até a gente fica até espantado, porque teve, né? O contato direto. Mas teve vários colegas da gente, pessoas jovens, né? Que a gente conhece, que teve, que desenvolveu, e às vezes complicou um pouco, né? Mas, é uma doença, assim, muito inespecífica, né? Então, a gente, as pessoas falam, ah, mas eu só tô gripado. Aí, a gente que tá na área, a gente já pensa, ah, pode ser a Covid. E a pessoa acha, não, é só uma gripezinha. E quando vê, que pega, às vezes, as pessoas da família, que são mais debilitadas, né? Por achar que é apenas uma gripe, né? E quando vê, que pega, às vezes, Então, a gente que fica aí,